Notícias, acompanhando de perto aqui o segundo turno das eleições na cidade de Amargosa. Estamos aqui na Praça do Bosque, em frente ao Colégio Eleitoral Pedro Calmon. E por aqui segue tranquilo, movimentação pacata, tranquila, clima de cidade do interior, sem muita movimentação, segundo turno apenas dois votos, a presidente para o governo do Estado. Adentramos agora há pouco no colégio, também pouca movimentação, pouca fila, e as pessoas estão vindo exercer o seu direito de votar tranquilo aqui na cidade de Amargosa.